Esse teatro tem algumas histórias que eu queria compartilhar com vocês antes da gente começar. Há um texto do James Hillman chamado, um texto pouco conhecido, chamado Notas sobre um Histórico de Caso. E ali o Hillman diz, menciona, escreve, que os países que serão herdeiros ou o futuro da psicologia arquetípica serão o Japão, a Itália e o Brasil. Sempre achei muito curioso essa conotação do Hillman. É claro que a gente sabe do longo percurso do Hillman com a Itália, Plotino, Vico e Fitino como percussores da psicologia arquetípica, Hillman, cidadão de Florença, enfim. E há alguns anos eu acompanho no Facebook o trabalho do Ricardo e do Luíde. Sempre à distância, mas olhando com curiosidade, vendo as atividades do Instituto Mediterrâneo. E agora, por uma ironia do destino, a pandemia, nós montamos o Projeto Tiaços e achei que, bom, é oportunidade, cairos, né? É oportunidade certa, no momento certo, para convidá-los a falar, estabelecer pontes entre a psicologia arquetípica brasileira e a psicologia arquetípica italiana. Para nós, Luíde e Ricardo, é um grande prazer recebê-los. Espero que a gente possa fazer disso um primeiro movimento de troca, de aproximação, uma comunidade imaginal. Ricardo, seja bem-vindo, a casa é sua, todas as honras são feitas, por favor, fique à vontade. Um grande abraço. Ricardo, deixa eu te apresentar primeiro, de modo formal. Ricardo é psicólogo, analista individual e de grupo, membro da Associação Internacional de Psicologia Analítica e do Centro Italiano de Psicologia Analítica. Ele é diretor do Instituto Mediterrâneo de Psicologia Arquetípica, diretor editorial da revista Mediterrânea e Psicologia Analítica, e autor de vários volumes e numerosas publicações científicas. Entre outras, ele colaborou com James Hillman e nos desenvolvimentos clínicos da psicologia arquetípica. Há um livro dele chamado Nos Lugares de Fazer Alma, O Curador Ferido, Mito e Mistérios de Cura, e o Ricardo, em particular, lida com os desenvolvimentos da psicologia arquetípica na análise de grupo, que ele pratica em conjunto com a análise individual. Ele vive e trabalha na Catânia. Eduardo, Ricardo, seja bem-vindo, por favor. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, amigos brasileiros, é sempre uma grande... ...provar-se dall'altra parte do mundo. O bambino é sempre entusiasta de viver esta experiência. Quando eu preparo um encontro, uma relação, estou sempre muito atento a o que acontece em torno a mim e dentro de mim. E, em geral, como amamos de dizer nós, Deus concedente, sempre chega algumas imagens, não importa se minhas ou de outras. Em todo caso, elas pertencem ao campo imaginal. Isso, para nós, é muito importante, porque nos dá uma medida de conexão com o que acontece. Se sentimos uma música, ou se encontramos um velho bilhete em tasca, a volte chega dai pazienti, i meravigliosi pazienti, ai nostri pazienti. Loro ci ajudano tanto in questo. Sono i extraordinários partner da cena terapeutica. E a volte ci ajudano, ci riempiono di saggezza con i loro ricordi, con le loro emozioni. Questo perché ogni incontro ha uma vida autonoma como aquela de hoje. Como o encontro de hoje. e dobbiamo habituarci a sentire che la vita brulica sempre e attorno a noi. E, purtroppo, noi invece, siamo troppo concentrati su... E, purtroppo, noi stiamo concentrati su... E, purtroppo, noi stiamo concentrati su... attorno a nostra capacità... attorno a nostra comprensione... attorno a nostra comprensione attorno a nostra comprensione. attorno a nostra comprensione. attorno a nostra comprensione? no qual podemos procurar as conexões, até mesmo entre os objetos, mesmo quando parecem separados, distantes entre eles. Isso só pode acontecer se eu pegar algum sinal da vitalidade que está ao meu redor, se eu conseguir me descentralizar, observando que, como terapeuta, eu sou um simples ator que parte de um cenário mais amplo, que posso aumentar ou diminuir com o zoom do meu olho imaginal, estreitando até um determinado ponto e ampliando, até que possamos ver todos nós com uma visão mais ampla. Em todo caso, o terapeuta é simplesmente um ator dedicado a ler um roteiro. Ao lado de outros roteiros. Fundamentalmente, estávamos dizendo que seria do paciente, mas, na verdade, são todos necessários para a encenação imaginativa. Então, vamos tentar criar nosso campo imaginativo juntos, porque isso é necessário para que esta experiência seja criativa para cada um de nós. e, para fazer com que ela seja criativa, nós temos que imaginar juntos. E, para isso, eu gostaria de partilhar com vocês uma imagem que me foi dada por um paciente hoje de manhã e que me pareceu muito adequada para abrir o nosso encontro. Se quiser, vocês podem fechar os olhos por alguns segundos, só para partilhar juntos esta imagem de Gabriele, que é o nome desse paciente. Uma imagem que ele não teve, não num sonho, e também nem acordado, mas naquela zona crepuscular, particular, que fica entre o sono e a vigília, onde, por alguns momentos, parece que se abre uma porta entre a consciência e o inconsciente. Aqui está a imagem. Ouça e tome-a como se fosse sua, porque o compartilhamento imaginal é a primeira regra indispensável para uma psicoterapia realmente imaginal. E, para trabalhar com imagens, é preciso estar sempre dentro da imagem. Eis a imagem. Estou num deserto. A terra é vermelha e queimada. E eu estou com fome. Os espaços estão abertos e amplos na minha frente. Estou indo para algum lugar que não sei para onde. Só sei que é um longo caminho. De repente, um grande pássaro na minha frente põe um ovo enorme e decola novamente. Estou impressionado. Imediatamente, penso que poderia me alimentar e matar a minha sede e que poderia fazer uma ótima omelete quebrando a casca. Eu levo comigo o ovo e estou indo embora. Mas uma voz me diz que eu devo ter paciência, que eu vou encontrar outra maneira de comer. Então, eu coloco o ovo no seu lugar e imagino que, quando o ovo for aberto, um novo pássaro adulto vai voar para longe. Eu pedi ao Gabriel para compartilhar essa imagem com vocês. E agradeço a ele aqui pelo presente, que nos permite abrir o nosso encontro. Gabriel não poderia saber, mas resumiu esplendidamente o significado do que direi agora. Eu achei que cada imagem psíquica que encontramos poderia ser igual ao ovo de Gabriel. Um ovo depositado, posto, precisa de um tempo para eclodir, a não ser que consideremos essencial partí-lo para fazer um omelete. Mas, se esperarmos, uma nova forma ele vai tomar. E, assim, será uma nova forma que voará para o céu. Bom, a partir desta premissa, eu vou aproveitar a ocasião para agradecer ao Marcos pelo convite e a todos os amigos do Tiazos. Por que a psicologia arquetípica? Como que se chega a esse percurso? Cada um tem o seu próprio percurso e caminho. Eu posso contar para vocês de quando... Psicólogo. E adebo uma montanha de livros para escalar. Obviamente, uma montanha de livros para escalar. O cume era invisível aos meus olhos. e tinha um grande desconforto, porque era realmente complexo descobrir a riqueza que a psique oferecia através da psicologia. Então, nós tínhamos, obviamente, os textos de Jung e também estava tomando conhecimento inicial da obra de Rilman. Mas nunca é suficiente. Eu gostaria também de citar o conhecimento que comecei a ter das obras de Gaston Bachelard, que é um autor único, extraordinário, inclassificável. O trabalho de Gaston Bachelard é um pilar da psicologia marginal. Mas quem é Bachelard? É um matemático, um filósofo, um fenomenólogo, um poeta, um grande contador de histórias, como os grandes escritores são. Com todas essas coisas juntas, o seu trabalho acaba se tornando uma grande referência para a psicologia arquetípica. Então, aqui estão algumas de suas palavras. Em alguns aspectos, a infância dura a vida toda, volta a animar grandes setores da vida adulta. Inicialmente, a infância não abandona suas moradas noturnas. Às vezes, uma criança vem assistir você durante o sono e velar o seu sono. Mas na vida desperta, quando o devaneio atua em nossa história, a infância dentro de nós nos traz um bem-estar e nos diz, você tem que viver. Às vezes, é muito bom viver com a criança que você foi. Nós recebemos uma consciência de raiz que faz com que toda árvore desbachelar do ser seja consolada. Então, é muito... Os poetas sempre nos ajudam a encontrar em nós mesmos essa infância viva, essa infância permanente, duradoura e imóvel. Diz bachelar sobre o devaneio. Sou eu que sonho. Fico feliz em sonhar com o meu devaneio. Sou eu que tenho o prazer no qual não sou mais obrigado a pensar. Bom, Gaston Bachelard, ele é fundamental porque ele nos impulsiona a reativar essa imaginação desanimada e maltratada por hábitos e crenças tão arraigadas que nos impelem a viver existências totalmente automatizadas. gaston Bachelard afirma que a imaginação tenta sempre um devir, um futuro e é inicialmente um fator de imprudência que nos afasta de qualquer certeza. Teremos a coragem de imaginar? É tão difícil dedicar espaço e tempo à prática imaginativa. que terrível poder isso traz consigo que é tão combatido especialmente pelos próprios psicólogos por aqueles que deveriam ser protetores e tutores da psique. Eu estou convencido depois de tantos anos dentro de um espaço de análise com os meus pacientes estou convencido que a base de todo sofrimento psíquico além de qualquer forma de classificação existe principalmente um distúrbio da função imaginativa. Quem está doente sempre tem um bloqueio da natural capacidade psíquica de produzir imagens. O fluxo imaginativo natural está preso em uma rede que se repete sempre igual com o propósito mais ou menos consciente de protegê-los da vastidão da vida. Mas as fixações imaginárias trazem consigo às vezes segredos que nunca foram explorados que com seu pedido e sua exigência moral e individual essas imagens essas fixações imaginárias nos perseguem e nos obcecam até que os escutemos de alguma forma. Prestemos atenção neles. As imagens nesse caso são setas que indicam os caminhos do nosso destino. Cabe a nós enfrentar o mistério conectado à sua profundidade insondável. e não há dúvida de que conhecer a fundo a nossa atividade fantástica significa conhecer profundamente a nós mesmos. A perturbação dessa função imaginativa pode se manifestar de várias maneiras. Da fantasia que escapa a qualquer conexão com a realidade até a fixidez imaginativa que empobrece a nossa relação com o mundo ou então presa como numa rede precisa de imagens estereotipadas. Na verdade olhar com coragem para cada uma de nossas vidas nos veríamos de alguma forma envolvidos nesses desconfortos com nossas pequenas manias nossos dogmatismos as nossas reações virulentas às ideias indesejadas dos outros. A extensão desses bloqueios nos mostra o quanto estamos distantes de uma vida moral espiritual autêntica. Sempre temos os mesmos sonhos? Algumas fantasias orientam constantemente nossos relacionamentos? Estamos sempre desesperados por cometer os mesmos erros uma e outra vez para superar esses bloqueios da imaginação precisamos antes de mais nada de uma educação terapêutica que estimule a experiência imaginativa nos lembrando que educar significa levar para fora. Então, antes de tudo devemos levar a fantasia simples à imaginação levar a fantasia simples à imaginação isso é muito importante temos que fazer com que a fantasia ingênua se funda com a imaginação e assim se refinando isso é muito importante que normalmente é confundido fantasia e imaginação permita-me uma precisação da ideia da relação que existe entre a fantasia e a imaginação e nós podemos observar essa relação voltando à relação primária de mãe e filho O Hillman escreve que a fantasia é a atividade da criança sem a mãe no contrário a imaginação é a fantasia que recebeu cuidados maternos é intencional responde com sensibilidade e se revela pensativo então nós temos que ficar muito atentos porque aqui tem um equívoco que nós temos que resolver ou tentar esclarecer a palavra-chave da imaginação não é livre mas fecunda e o propósito da imaginação não é simplesmente explorar mas sim encorajar que contém o coração encorajar promover enquanto a intoxicação da fantasia é contida pela consistência e precisão porque imaginar exige uma relação entre as partes internas ou externas que nutrem e que sejam nutridas podemos usar por exemplo a relação mãe-filho mas esta já é uma metáfora do fantasiar no relacionamento que cura então nós temos mãe-filho professor-aluno terapeuta-paciente e com qual psicoterapia nós podemos desenvolver essa capacidade imaginativa como que nós podemos enfrentar um sintoma que nos paralisa se não tivermos um panorama que amplie o campo do que percebemos isto é que nos permita ser visionários para imaginar devemos também reconectar o particular e o universal desenvolvendo uma sensibilidade que depois será o tema central da minha apresentação que eu irei definir como arquetípica é por isso que devemos olhar de maneira diferente a nossa maneira usual de ver finalmente cientes de nosso olhar subjetivo sobre a realidade mas principalmente cientes do pano de fundo arquetípico a realidade arquetípica que constantemente reconecta particular e universal não é uma especulação filosófica mas uma experiência existencial concreta emocional feita de pensamentos imagens sensações e ela se manifesta e envolve aqueles que estão presentes em um determinado campo relacional é uma condição possível de nossa sensibilidade psicológica que dá um colorido a nossa experiência porque nós devemos aceitar a incompletude de uma visão reducionista e devemos nos sentir atraídos por um fundo de mistério insondável cada imagem é arquetípica e contém seja profundidades quanto alcances e essas nunca serão totalmente exploráveis adquirir uma sensibilidade arquetípica significa olhar metaforicamente para cada imagem e embora esta seja uma experiência inevitavelmente descontínua e mutante é fundamental para operar essa reconexão que liberte um sentido imaginativo da vida da existência a sensibilidade arquetípica implica na ressonância em direção ao que é semelhante e que vai em direção ao mesmo pano de fundo mítico e agora eu vou citar James Hillman vamos começar a escutar de um modo diferente vamos começar a observar de maneira diferente a absorver com mais sensibilidade diante do insuportável que está presente em minha própria natureza eu mostro maior apreensão que é basicamente isso me gosto muito o primeiro passo em direção a compaixão e em relação aos outros meus modos se modificam minha linguagem se torna mais precisa e afinada eu me torno mais refinado e habilidoso como um gato que se aproxima passo a passo ou um pássaro que alerta ou um cão que persegue o invisível no ar belas palavras de Hillman uma sensibilidade arquetípica refina nosso sentido animal nos aproxima de maneira diferente de outros seres esse vínculo cria um novo pacto que nos une ao mundo não somos mais presenças isoladas e atomizadas em um mundo inerte e objetal nunca mais incendidos mas diferenciados então meus sentidos se aguçam o amor pelos detalhes me torna menos grosseiro no contato minha capacidade de encontrar e também de acolher se intensifica uma sensibilidade arquetípica ela fortalece a minha capacidade de ler a trama intersubjetiva de cada evento harmonizando vínculos e sintonizando relações então tudo não está em função de uma meta e não explica nada por si mesmo mas tem um valor em si mesmo intrínseco e para praticar tudo isso precisamos daquela ajuda imaginal que vem de histórias e imagens dizia Hillman preciso de ídolos e altares e das criaturas da natureza que me ajudem a apoiar na dificuldade e o quanto que é difícil apoiar pessoalmente e sozinho reconectar o particular e o universal é uma prática sensual que não divide que não cinde e isso é muito importante mas reúne mente e corpo é proibida então a intelectualização a fuga emocional daquilo que acontece indo aos universos tão confortáveis quanto inexistentes na sensibilidade arquetípica a ética estética se reúne no cosmos na ordem certa e o que acontece passa a ser uma manifestação da beleza que não é necessariamente agradável assim como um testemunho impregnado de dor também pode ser belo pois o feio da vida é só aquilo do qual nos distanciamos nos retiramos compreender o sofrimento dos outros requer por isso a ativação de um campo no qual o curador ferido o terapeuta é o paciente está entre eu e o outro nunca separado desse modo a ferida como experiência existencial pode se tornar uma brecha através da qual nós podemos olhar o mundo de forma diferente e a escrita arquetípica encarnada se torna uma história que se aviva e se enriquece com novas páginas que nos transformam mutuamente então a sensibilidade arquetípica é parte fundamental do método imaginal para escutar não basta compreender o significado das palavras é preciso um senso rítmico para se sintonizar ao som do outro uma visão imaginal que delineie de forma diversa o contorno das coisas gosto ao manobrar as palavras e também alguns instinto animal para que a gente possa ter uma noção então se torna a prática fundamental criação isto é não apenas ir além atravessar mas encontrar compartilhar então o trabalho do terapeuta não se finalizará na relação cognitiva com enunciados forma categoria mas sobretudo é transformar o campo de cura do curador ferido onde o terapeuta e o paciente possam construir juntos cada encontro é uma oportunidade de confronto para uma compreensão mais complexa com a produção de imagens criativas sendo assim nós sabemos muito bem que no plano da pesquisa que uma sensibilidade arquetípica foi desenvolvida na obra e na vida de Jung e de Jung e Kohn está sempre tentando encontrar uma interconexão entre a psique e matéria e tentar encontrar evidência de substância arquetípica dentro da biblioteca da humanidade que possa dar sentido ao fenômeno singular patológico singular em suas cartas há traços visíveis dessa necessidade de fazer psicologia aberto a diferentes disciplinas e os encontros multidisciplinares geranos é o mais precioso testemunho disso a sensibilidade arquetípica se abre para o transpessoal porque reconhece o ser vivo como um sistema aberto e interconectado que inclui estratificações sociais culturais ecológicas políticas planetárias e até cósmicas da mesma forma leva para uma superação desses sectarismos disciplinares na direção do conhecimento transversal uma psicologia arquetípica participa do fluxo imaginativo eterno curando e libertando as fixações imaginais de todos os tipos e naturezas é semelhante em alguns aspectos as práticas orientais do desapego que é uma prática meditativa que rejeita recipientes definitivos e rompe os vasos recém-formados o segundo ponto que eu gostaria de tratar é aquele do campo imaginal se nós já temos uma sensibilidade arquetípica no espaço da análise nós colocaremos sempre essa pergunta devemos ficar com a imagem porque se o fizemos trabalhamos bem e nós refinamos e depois liberamos uma outra imagem ficar com a imagem tornou-se a regra de ouro do método arquetípico e isso porque a imagem é o dado psicológico primário agora nós vamos dar atenção ao campo imaginal que se estrutura na relação analítica por campo imaginal eu não estou querendo dizer apenas as produções imaginativas espontâneas como sonhos fantasias ou representações que se realizam com técnicas expressivas mas quero falar de todo o enredo narrativo que se organiza na relação terapêutica entre os sujeitos em interação todo o roteiro que se constrói entre os dois protagonistas terapeuta e paciente com suas falas suas pausas perguntas sobreposições e também silêncios intermináveis mas também inclui todo o espaço com seus objetos incluindo os nossos corpos que fazem parte do campo arquetípico e contribuem para a construção imaginal o campo imaginal está estruturado em dois níveis o primeiro nível se diz respeito ao enredo narrativo isto é a história do que aconteceu e do que poderia acontecer isto é a organização do romance pessoal que se desenvolve em um espaço de tempo o segundo nível diz respeito a estrutura imagética ouvir a narração do ponto de vista poético e metafórico a partir desse ponto de vista abrandar a escuta para se concentrar no valor de cada imagem bom vamos escutar agora outra imagem eu estava caminhando calmamente durante a noite por uma trilha de montanha era muito estreita mas eu não tinha medo eu encontrei um pássaro estranho vi um pássaro estranho talvez um condor veio até mim e começou a falar e eu entendi ele me disse que eu poderia finalmente levantar voo estava chorando de emoção nós nós podemos acompanhar a estrutura dramática do sonho desde era uma era uma vez a situação inicial passando pela evolução no momento da crise até a solução final isto é nessa explicação dinâmica temporal e no entanto cada imagem desta história tem um poder metafórico que vai além do desenrolar dessa história então aqui o nível de atenção a uma imagem única difere da estrutura tradicional da história e nós podemos então ficar com um único detalhe que se torna como um portal estelar uma porta de comunicação com mundos diferentes porque cada imagem representa todo o pandemônio de imagens nós devemos nos lembrar que na iconografia cristã o céu está cheio de anjos mas só Gabriel anuncia a mensagem fatal a virgem isto é cada imagem particular é um anjo necessário que está ali esperando para uma resposta então o acolhimento que lhe reservaremos dependerá da nossa sensibilidade a sua realidade e presença vamos voltar à hipótese inicial o sofrimento psíquico é determinado pela fraqueza da função imaginativa do sujeito nós devemos então na relação paciente analista encorajar promover a exploração das imagens que surgem espontaneamente de suas histórias independentemente de serem predominantemente inconscientes como num sonho ou predominantemente conscientes como uma história da vida cotidiana então vamos entrar em uma sessão com o paciente que conta a si mesmo fatos da vida cotidiana flechas repentinas de memórias que são coloridos com emoções o terapeuta poderia imaginar hipóteses teóricas que indiquem o campo arquetípico pelo qual o paciente passa na sua narrativa algumas considerações podem ser compartilhadas e dessa forma ativar novos caminhos imaginativos paciente terapeuta estão inseridos então na espiral de ressonâncias pessoais complexas que determinam a maneira como o outro será agido ou percebido frequentemente os dois atores paciente terapeuta parecem concordar em algumas qualidades que atribuem um ao outro mas de qualquer maneira existe a necessidade de abordar a imagem única que o outro está nos trazendo procurando compará-la com a própria versão que surge dentro de nós então de repente nasce o novo isto é surge um território narrativo ambíguo que procuramos definir e compartilhar o paciente e o terapeuta se sentirão como dois gêmeos heterozigotos diante da mãe os gêmeos heterozigotos eles compartilham o mesmo ambiente antes do nascimento a mesma incubação a mesma nutrição o mesmo parto mas são diferentes parcialmente na composição genética de base da mesma forma é impossível estar completamente na mesma imagem e essa irmandade singular que liga os indivíduos a uma mesma matriz imaginal representa a participação de cada um em um determinado campo imaginal vamos tentar representar aquele pássaro grande da história anterior aquele que eu falei talvez um condor que veio falar comigo se nós tentássemos comparar as várias representações possíveis vamos imaginar aqui o que estamos fazendo juntos quais seriam as semelhanças e quais seriam as diferenças quantos detalhes nasceriam quantas coisas podemos descobrir entre as diversas versões que são relatadas e representadas juntas então nesse espaço entre semelhança e diferença em torno de uma imagem a atividade imaginativa do terapeuta e do paciente se cruza de várias maneiras e podem ser enriquecidas mas o sofrimento neurótico que o indivíduo traz para o tratamento complica ainda mais as coisas cada paciente busca a análise porque está preso em uma trama existencial que o faz sofrer apresentando comportamentos consistentes com o campo arquetípico encapsulante em que se encontra as características do campo que o paciente traz com si terão um poderoso impulso de atração na relação terapêutica se pensa por exemplo as possíveis projeções sobre a figura do terapeuta este último terapeuta pode ser obrigado a interpretar um papel inicial de genitor estranho normativo castrador porque este corresponde aos padrões relacionais internos do paciente a participação no campo imaginal estabelecido é um elemento muito delicado no processo de cura é necessária uma posição terapêutica que respeite o campo pré-existente mas que progressivamente e conscientemente venha a desenredar o outro de suas tramas imaginárias fixas para o terapeuta essa consciência das forças de atração do campo imaginal na relação terapêutica é um momento extremamente importante cada relação nos influencia e nos coloca em um campo intersubjetivo específico mas como Michael Confort disse um estudioso da psicologia arquetípica ele observou como eram evidentes essas variações do campo imaginal no espaço terapêutico desde o primeiro encontro da relação terapêutica na relação entre cliente e analista existem combinações muito bem estruturadas que são definidas desde o início e essas combinações se tornam aos olhos de um observador sensível cada vez mais evidentes e interessantes e podem orquestrar modelos interativos que duram uma vida isso é uma experiência constante embora os dispositivos fundamentais do ambiente permaneçam os mesmos eu sinto a variação espontânea do meu comportamento nas diversas relações porque o campo imaginativo arrasta significativamente o tom e o ritmo das minhas palavras influencia minha expressão e minha postura podemos dizer que cada roteiro arquetípico requer eu diria do terapeuta variações interpretativas de seu papel nesse sentido todo terapeuta deve ser um filho de Hermes mutável iridescente incandescente assim como a própria matéria imaginativa pode ser por outro lado nós devemos evitar as forças de atração do campo imaginal paralisado do paciente isso não é produtivo porque causa apenas uma distância fria quebra o campo bidirecional entre eu e o outro que não serve para criar uma relação terapêutica autêntica e sobretudo divide o arquétipo do curador ferido essa relação de cura ela é oscilante caracterizada por variações contínuas de amplitude variável entre os extremos de adesão e afastamento do campo imaginal que o paciente trouxe consigo então essa flutuação natural é enriquecida pela consciência do terapeuta e é necessário introduzir elementos inovadores sem assim distorcer as características de fundo que poderiam levar a uma fratura da relação podemos então ajudar o paciente a reconhecer gradativamente o campo imaginal no qual ele está preso quebrar esse encanto das suas fixações imaginativas permitindo a ele alcançar uma melhor harmonia sintonia com os elementos psíquicos que expressou na forma da doença do sintoma isto é nós temos um indivíduo que pela primeira vez entra num espaço analítico e nos traz e nos traz uma dolorosa história de como ele está no mundo uma armadilha de palavras que se entrelaçam o seu sofrimento está na sua linguagem na sua interpretação da realidade muitas vezes inadequada insuficiente para a complexidade da vida muitas vezes repetitiva a história que cada sujeito traz com si apresenta os estigmas da incurabilidade e só depois de um trabalho paciente e dialógico pode-se esperar que se torne uma história que se cura a si mesmo então é fundamental a capacidade do terapeuta de ouvir o outro e ao mesmo tempo ouvir a si mesmo no diálogo terapêutico para destacar essa difícil arte de ouvir nós podemos fazer um esclarecimento de ordem quantitativa em cada sessão entre terapeuta e paciente são desenvolvidas ou são pronunciadas algumas milhares de palavras entre quatro mil a seis mil que se multiplicam se multiplicadas por todo o dia podem se tornar trinta mil quarenta mil cinquenta mil palavras as quais devemos prestar uma atenção terapêutica então além desse aspecto quantitativo a nossa capacidade de ouvir ela é fundamental e muitas vezes é traduzida de forma simples como a capacidade de abrir um espaço um espaço dentro de si um espaço vazio onde poderão germinar os pensamentos de outras pessoas a metáfora da escuta como espaço vazio corre o risco de afirmar só uma meia verdade porque escutar é ao mesmo tempo um comportamento ativo que requer a capacidade de filtrar decodificar e significar e isso é dependente da nossa organização linguística o que significa ao mesmo tempo dependente da nossa visão da realidade somente com essa escuta ativa o roteiro arquetípico corporificado que aprisiona o outro poderá se tornar uma história a ser desenvolvida juntos avivando-a e enriquecendo-a com novas páginas para atingir o propósito de buscar o que definimos como o corpo sutil das palavras é necessária uma presença corporal específica não basta entender o significado das palavras as palavras elas precisam ser farejadas para que a gente possa se aproximar da sua essência agora vamos falar da palavra tomada no sentido literal como ela se apresenta e aos poucos nós podemos percorrer os seus outros significados segundo terceiro até que nós vamos poder perceber que existe um eixo alternativo do ser uma dimensão poética inconsciente claramente o principal obstáculo que se coloca esta dimensão é a habitual linearidade da consciência que comprometida em garantir adaptação ao meio com seu materialismo acaba afastando o discurso da alma o próprio psicoterapeuta se arrisca a ter essa queda imaginativa quando esteriliza a sua linguagem porque isso é muito importante porque acaba colocando passivamente numa teoria anterior conjugada a outras na verdade todo encontro terapêutico exige de uma linguagem específica porque toda referência explícita a teorias pregressas torna a conversa previsível anula toda a vitalidade do tratamento e torna marginal qualquer possibilidade de desenvolvimento mas o encontro torna-se verdadeiramente terapêutico quando o setting ele é atravessado pela busca de uma linguagem original que se comunique profundamente com o outro nesse caso os termos técnicos utilizados se diluem quase desaparecem para dar espaço a um código linguístico exclusivo da relação Joseph Campbell lembra que um dos nomes das flechas mágicas de Eros é abra-se e que quando este dardo é disparado atingindo seu alvo desavisado ele perturba equilíbrios pré-existentes e força o indivíduo afetado a ir além de si mesmo da mesma forma o terapeuta para tornar possível a abertura das palavras na terapia deve favorecer desenvolvimentos inesperados na relação de cura o trabalho sobre o corpo sutil das palavras quer explorar essas quedas para reativar a riqueza criativa que o diálogo terapêutico pode trazer consigo mas sobretudo nós temos que reencontrar aquela infância permanente da qual nós falamos no início nos aproximamos agora da conclusão da qual falava Bachelard nós temos que desenvolver aquele cogito do sonhador que só uma educação na vida imaginal permite agora vamos voltar com as palavras de Bachelard você tem que viver às vezes é muito bom viver com a criança que você foi nós recebemos uma consciência de raiz que faz com que toda árvore do ser seja consolada e reconfortada eu estou pessoalmente convencido do valor dessas palavras de Bachelard e é justamente isso que eu quero dividir com vocês amigos nós temos que redescobrir a função poética de viver porque nós temos que reencontrar em nós essa infância viva essa infância permanente duradoura tornando vital a nossa vida cotidiana muito obrigado excelente Ricardo excelente muito obrigado pela sua pela sua fala várias questões para a gente poder discutir aqui vamos lá a gente vai abrir o chat para as conversas para as perguntas e respostas como de costume eu vou inaugurar Ricardo com duas questões é é muito difícil hoje falar do Brasil sem a gente sem nos remetermos a situação que a gente está vivendo por causa do covid 280 mil mortos quase 2 mil mortos por dia então a gente vive uma longa noite escura vocês italianos já viveram isso lá no início imagino que vocês devem ter uma ideia do que aconteceu a minha pergunta é a partir do que eu estou escutando na minha clínica e a partir do que eu estou testemunhando no país como é possível imaginar o horror como a sensibilidade arquetípica pode de alguma maneira abarcar essa dimensão tão trágica e terrível da realidade e poder fazer dela matéria imaginativa pensando que se nós não conseguirmos fazer esse trabalho só nos restará sofrer ou desesperarmos essa é uma primeira questão vou fazer uma segunda tá bom eu gostei muito de uma expressão que você usou corpo sutil das palavras acho uma expressão fundamental e eu te pergunto você acha que cada relação analítica analista e paciente especificamente eles produzem uma própria linguagem específica dessa relação cada encontro analítico produz o seu conjunto próprio de corpos sutis de palavras queria abrir o nosso diálogo com essas questões tá obrigado Marcos grazie Marcos muito obrigado pelas perguntas a primeira questão desse evento desse acontecimento que está realmente colocando as nossas vidas em uma situação muito difícil é uma questão aberta isto é aconteceu um fato novo na nossa sala de terapia antes os pacientes nos traziam a ferida deles e nós participávamos ali da ferida deles agora não agora estamos juntos não tem mais a divisão se rompeu a barreira estamos dentro de uma ferida coletiva o primeiro momento da nossa história pelo menos é que acontece uma coisa desse tipo está sempre mais frequente essa pergunta dos meus pacientes eles me perguntam como eu estou é humano perguntar mas agora é mais frequente tem mais troca antes tinha o terapeuta o salvador agora cada vez mais frequentemente temos essa troca mas como é que você está está tudo bem nos últimos dias eu peguei uma gripe uma influência com tosse então todos estavam preocupados se eu tinha pego o covid era simplesmente uma influência a moda antiga fiz o teste verifiquei mas tem essa tensão no ar e também essa troca isso é uma coisa que na verdade é interessante o setting ele foi totalmente transformado por exemplo o uso cada vez mais maciço obviamente do online nós fazíamos de um modo muito reduzido agora tudo online as pessoas dizem bom tostou com febre é melhor que a gente se veja online isso significa que é realmente difícil usar as nossas velhas categorias eu acho que nós teremos uma transformação terapêutica que será irreversível em alguns aspectos os espaços os settings eles realmente se modificaram muito estão mudando numa velocidade extraordinária no que diz respeito a imagem que nos pode acompanhar por exemplo os sonhos são extraordinários nesse sentido essa máscara né isto é quantos sonhos sobre as máscaras as pessoas já tiveram né por exemplo nós identificamos nós temos na revista o Miquelados depois eu vou doar pra vocês nós usamos justamente o fundo mítico da Grécia nós nos divertimos muito e eu particularmente em imaginar arreler o que está acontecendo através do mito de Prometeu isto é Prometeu né do Prometeu acorrentado ou Prometeu com mascarado isto é o mito da nossa coloca no mito da nossa onipotência uma barreira é claro que nós temos que colocar porque nos protege mas também nos limita limita na nossa expressão e a nossa identidade também nos recorda a angústia da morte que nos acompanha sempre então essa máscara ela é inquietante está se tornando um objeto agora que pertence ao nosso cotidiano nós vemos apenas os olhos das pessoas nas ruas não vemos mais o rosto o sorriso algumas vezes tem pacientes que me dizem mas é melhor que a gente se veja online porque eu quero ver você rir quero ver o seu sorriso porque com a máscara você não vê pelo menos a gente se vê a menos se você tossir eu não vou ficar com medo ah que belo espirrou e tudo bem a gente começa a rir isto é um momento muito difícil mas enfim vou parar por aqui porque sobre isso podemos falar longamente no que diz respeito ao corpo sutil das palavras bom eu acho que nós para nos comunicar é claro que precisamos de uma linguagem que é compartilhada hoje nós temos graças a Isa a possibilidade de se comunicar em duas línguas diferentes duas culturas diferentes isto é estamos criando uma ponte entre dois idiomas mas o objetivo é sempre aquele de buscar um ponto de encontro é evidente que quanto mais o paciente está bloqueado estruturado naquilo que nós chamamos códigos de palavras de plástico fizeram um estudo que agora a nível internacional entre os jovens que usam 200 300 palavras no máximo para dizer qualquer coisa isso é como o plástico que está de certa forma agora vocês sabem que tem as ilhas de plástico nos mares do mesmo modo as palavras de plástico elas estão nos sufocando sufocando a psique isto é lugares comuns estereotipados tipo lá tudo simplificado então é importante manter a sua atenção para desmontar as palavras encontrar a raiz das palavras como diz Bachelard nós temos que nascer com aquela palavra em cada momento renascer mais curiosos às vezes basta quando uma pessoa conta uma história para você algumas vezes eu faço a supervisão e eu percebo que os meus supervisionados saem da sala isto é porque contam que o policial me passou e me deu uma multa que multa que foi enfim eles vão ali atrás dele como se fosse um fato real olha vejam bem aquele policial ali não existe existe o policial real fora daquela sala mas tem o policial imaginário que é aquele que você está contando para a gente a boa notícia é que sobre essa nós temos que podemos trabalhar juntos como é esse policial por que ele te multou isto é nós vamos trabalhar revirando essa palavra material tentando torná-la imaginária abstrata no espaço bom posso falar mais sobre isso mas podemos falar depois vamos dar espaço obrigado Ricardo depois a gente volta Lilia contigo estão me ouvindo? sim Ricardo obrigada pela tua fala eu queria fazer uma perguntinha aqui estava pensando o seguinte se essa concepção de indivíduo moderno que a gente tem um indivíduo acabado encerrado em si mesmo e essa relação que a gente tem com a morte a dificuldade que a gente tem com essa ideia de morte em que medida elas podem contribuir para essa defasagem para essa deficiência imaginativa essa é uma pode emendar outra bom vou lá na linha do Marcos um pouco estava pensando um pouco naquele texto do retorno da alma ao mundo pensando um pouco se essa se não é uma se não é uma saída essa imaginação que a gente tem que a gente pode ter no momento da gente encarar o que nós estamos passando no momento como como uma entrada pela porta dos fundos do mundo de novo na medida em que nós ficamos muito antropocêntricos muito centrados em nós mesmos e se isso não pode ser o mundo pedindo passagem na nossa imaginação são essas duas perguntas obrigada eu não sei se eu posso responder se eu entendi suficientemente a pergunta mas certamente o narcisismo hipertrófico desse hoje esse indivíduo moderno pode ser definido como um pré-histórico tecnológico um homem que é totalmente centrado na satisfação dos próprios instintos mas diferente do homem primitivo ele tem a tecnologia que na verdade ele salta titanicamente todas as etapas e obstáculos tudo o que eu quero ao alcance de um dedo isso tudo nos tira criatividade imaginação quer dizer o uso titânico da tecnologia isto é a tecnologia que vem por exemplo de Prometeu que nos torna titânicos que significa sem limites e essa ausência de limites é certamente a causa de tantos problemas vocês sabem que uma das interpretações e leituras ecológicas que estão fazendo sobre a pandemia tem a ver com o fenômeno do spillover que inclui também a destruição ambiental a destruição ecológica isto é voltamos aquilo que eu estava falando um indivíduo fechado em si mesmo que não é sensível ao mundo ao coletivo inevitavelmente se torna um dano para si mesmo e para os outros então quando eu falava em desenvolver uma sensibilidade arquetípica é justamente isso se conectar sempre o individual com o universal não se pode mais separar essas coisas andam sempre juntas isto é buscar uma relação por exemplo nós reativamos nessa relação um senso religioso da vida religioso significa religar religere criar conexões criar ligações é justamente aquilo que falta quando não se usa a imaginação mas sim a fantasia porque assim você não cria conexões quando eu falava da passagem de fantasia e imaginação é justamente ter a relação uma relação que nutre numa troca a imaginação nunca é individual a imaginação é reconexão então certamente para todo o trágico do viver a imaginação ajuda também para essa situação a vida imaginativa pode ajudar numa tragédia tão grande como essa que estamos enfrentando espero de haver risposto era insieme o risposto tudo insieme é bom ele está dizendo que ele respondeu tudo junto a primeira e a segunda ele acha ok obrigado Lilia Lu vamos ah Lu espera que tem a Nicole 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 tá aí Nicole Oi oito oi primeiro queria agradecer o Ricardo também pela fala dele e assim durante a fala dele eu fiquei pensando um pouco assim se os planos em sequência dos pacientes ou as imagens repetidas que muitas vezes aparecem elas são algum tipo de fixação que o paciente paciente tem que acontece isso assim dentro da psique obrigada sim 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 Jung dizia um bambino que 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 não é ben ascoltado que repete le cose e gli altri non ascoltano mai i sogni seriali fanno proprio questo ti danno un messaggio tu non lo ascolti e te lo ripetono così come quando in una relazione non vieni ascoltata e ti dico senti vorrei questa cosa da te e tu non mi ascolti io ti dico senti vorrei questa cosa da te e ti vedo la settimana successiva e ti dico senti vorrei questa cosa da te uffa me la dai questa cosa ma come te lo devo dire che mi devi dare questa cosa fino a quando tu non mi dai retta non entri in contatto con me io la ripeto sempre infatti quando in qualche modo la coscienza entra in contatto con l'immagine onirica il sogno si trasforma l'immagine si trasforma per questo diciamo che l'immagine fissa sia conscia che inconscia contiene un segreto che va svelato e questo nel delirio si vede benissimo grazie Nicoli grazie Nicoli adesso abbiamo Luciana Riccardo che meraviglia che meraviglia la tua relazione grazie ti vorrei chiedere scusa ma io tornerò alla questione della pandemia del nostro presidente questa settimana abbiamo vissuto tantissimi eventi strani e siamo un po' coinvolti totalmente coinvolti e mi è venuta in mente che tante volte vai encontrar os pacientes tomado por essa indignação e aí essa trama existencial do paciente se junta com a nossa trama existencial a minha questão é isso pode interferir no campo imaginal e se interfere é negativo que se interfere será que a gente não precisa ficar um pouco no literalismo do feio do que está acontecendo nas nossas sessões queria que você comentasse um pouquinho isso aí tudo così Sim, muito obrigado pela sua espada. Sim, muito obrigado pela sua opinião. Com um contínio jornalista de fide, perse, mortos. Tem alguma coisa que parece, tem essa tendência um pouco espetacular que ormai da diversos anos que a preso a stampa, obviamente, vem fortemente cavalcada nessa situação que toca fortemente as nossas emoções. Eu acho que, por exemplo, se 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 interroga pouco da saúde mentira em este momento. Cê uma sorte de crollo, de implosão no estado materiale, no estado de... em esta angoscia de morte. Nessuno fala do aspecto psíquico, das sofrerências. Poxa, também as reações de frente à pandemia são foram diferentes, respectivamente verso linho. Trova-se... E... 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 Não é capace di ascoltare le fantasie, le immagini, però é stato anche un momento di riscoperta per alcuni, per quelli che si trovano tra a introversão e a extroversão, como são a maior parte das pessoas normales na média, então é um momento interessante para descobrir momentos de pesquisa interiores, para fazer coisas que foram abandonadas, abandonado o que é útil, é claro, é um momento de grande sofrência coletiva. A minha não quer ser um evitamento da matéria, mas as respostas individuales são muito complexas. O nosso envolvimento é verdade, somos fortemente envolvido, é o que dissemos pouco a Marcos, essa é uma grande novidade terapêutica, porque a ferida de que falam os pacientes é a nossa mesma, não há mais diferença, e isso pode levar a um implosão do campo imaginário, a um literalismo. O risco pode ser que de se aprofundar e não conseguir oferecer um contenitório nutriente di fronte alle paure, alle incertezze, all'angoscia, porque c'è troppa vicinanza, não c'è suficiente distanza. E questo é um problema complexo. A consapevolezza, segundo me, é sempre o instrumento mais importante, que nos permite de prender uma distância, e também também o de ouvirmos como se fôssemos de terça. Ou seja, eu estou fazendo com você, o que está fazendo a nossa copia terapêutica em este momento? Cercando de distinguir o sujeito Riccardo que sofre na sua vida do terapeuta que, em qualquer modo, trova uma posição para raccontar, porque, como disseva, Ilman, é brutto ciá da qual ritraímos o sguardo. Nós devemos, comunque, dar uma força representativa, porque a morte é quando cai a força representativa. Porque a morte é quando cai, tem a queda da força representativa, não tem mais imaginação. Nós devemos ser capazes de contar e recontar naquele estado presente. Nós poderíamos falar longamente sobre isso, mas vamos passo a passo. cada assunto mereceria toda uma apresentação. Obrigado, Ricardo. Vamos lá. Mirtes. Está por aí, Mirtes? Oi, está aqui. Está me ouvindo? Sim, sim. Sim. Se for possível, eu vou falar diretamente com o Ricardo em italiano, está bom? Se possível. Ricardo, se é possível, é? Sim? Oi, Ricardo, é um prazer falar com você. Um pouco de italiano, porque me piace tanto. Ricardo, você tem falado um pouco a respeito da palavra, não é? De esta palavra que tem um senso profundo, não é? Que tem um sentido profundo. Eu gostaria de saber, a sua opinião, a respeito de uma palavra que não é uma palavra humana, uma palavra da natureza, da ânima mundi. Se nós somos capazes de ouvir essa palavra nesse momento. Porque me parece que tem alguma coisa que está fora do humano que está acontecendo. E que nós, obviamente, somos parte disso tudo. É muito maior do que a gente, como humanidade. Como disse uma colega, isto é, sair um pouco do antropocentrismo e ver um pouco que linguagem é essa. Isso que eu gostaria de te perguntar. Muito obrigada. Obrigada a você. E, antes de tudo, que ótimo italiano. Muito bom. Sobre esse tema da ânima mundi, que é um tema que nos toca muito. Felizmente, quando nós sonhamos, nós não sonhamos quase nunca com as palavras, sonhamos mais com as imagens. Claro que nós temos também as palavras, mas são principalmente imagens. Algumas palavras, depois nós podemos até construí-las. Algumas vezes pode ser uma sucessão de presenças. Às vezes, animais, plantas, árvores. Algumas vezes, os sonhos são... Os sonhos são apenas imagens. Mas o que nós fazemos? Como nós somos inflacionados, nós temos uma certa dificuldade em representar de forma diversa. Nós temos o sonho que já aconteceu. Nós nos lembramos naquela breve janela entre o sono e a vigília. E depois, quando nós contamos o sonho, eu te digo, eu vi uma árvore. Essa árvore era florida, mas em um determinado momento as folhas secas caíram. Mas a minha experiência interna, direta, é uma experiência também de imagem. Então, nesse sentido, eu acho que seja útil usar não apenas as palavras, mas também outros instrumentos expressivos. Mas também nós podemos ter, por exemplo, porque existem dimensões precoces e também arquetípicas que a palavra não pode tocar naquele momento. Eu concordo com você que existem essas dimensões. E esse dissídio... Por exemplo, os sonhos, quando são muito arquetípicos, nos colocam em contato com a natureza. Improvisamente, nós vemos um animal que nunca vimos antes. Nós somos visitados por presenças, cores, experiências sensoriais. Algumas vezes até o odor. Porque a anima, a mundia, está pronta a se reconectar. Nós é que temos que nos abrir. Assim dizer, nós é que não estamos abertos. Essas são as consequências. Todo discurso de base é um pouco mais complicado. Obrigado, Mirtes. Vamos lá. Ieda. Pode fazer, Ieda? Pode, desculpa. Oi, Ricardo. Muito obrigada. Fala muito envolvente a sua. Eu queria fazer uma pergunta. Nós tivemos aqui um projeto em São Paulo de atendimento de psicanalistas na Praça Roosevelt, em Praça Pública. E eu queria saber se dá para a gente imaginar mais projetos como esse pós-pandemia. Porque numa palestra do Andrew Samuels, no início da pandemia, ele falou muito sobre a necessidade da gente atender fora do consultório, literalmente. E aí, como fica a questão do imaginal fora desse espaço que a gente chama sempre de livre e protegido, que é o consultório que nós estamos tão acostumados com esse formato. Então, é isso. Obrigada. Eu gostaria de perguntar para você como foi a sua experiência nesse sentido, para entender um pouquinho mais. Oi, Ricardo. Não, eu não fiz parte dessa experiência. Isso aqui foi uma coisa feita em São Paulo entre psicanalistas. Eu lia a respeito, né? Eles fizeram essa proposta de atender pessoas que viriam espontaneamente. eram psicanalistas numa praça pública e as pessoas vinham para atendimentos, né? Esse foi o projeto que aconteceu. Cada espaço, certamente, determina o campo imaginal próprio. Eu, por exemplo, nós temos um hábito. Nós temos uma experiência que nós chamamos Arce Imaniana, que Marcos conhece, nós já falamos dela. Desde que James Hillman morreu, nós queríamos um pouco aprofundar os estudos do pensamento hemaniano. Então, o que nós fazemos? Em vez de fazer de um modo clássico, isto é, a relação, né? que vem contada, a interpretação, aquela clássica posição de seminário, congresso, nós tentamos criar um campo isomórfico. Isto é, normalmente, nós fazemos no teatro, ou então nós fazemos em alguns lugares, em alguns lugares arqueológicos, sítios arqueológicos, e porque o encontro entre as almas determina o imaginal. Então, por exemplo, nós fizemos o Código da Alma, fizemos um seminário sobre esse livro do Hillman, e nós convidamos um artista que cria estruturas artísticas muito originais. Então, ele criou em torno de nós estruturas com movimentos, frases, imagens, e nós estávamos ali dentro. Depois, convidamos alguns artistas para tocar e interpretar alguns textos de Hillman com a música. Alguns recitaram. Por que eu falo essas coisas? Porque, certamente, o campo marginal, ele, obviamente, é influenciado pela modalidade que nós usamos para nos expressar ou para expressá-lo. Eu acredito que, fundamentalmente, além do lugar, o que conta é a presença imaginativa. Isto é, se estamos nós dois ali presentes e compartilhamos a mesma imagem, o mesmo elemento que nos conecta, na minha opinião, esse é o elemento mais importante, além do lugar. Mas, por exemplo, estou convencido que o lugar representado de uma forma específica, por exemplo, nesse último encontro, nós chamamos de psique em cena. Então, nós estávamos num teatro e nos colocamos como atores que representavam aquilo tudo. Então, por exemplo, no espaço terapêutico, nós somos dois atores. Nós temos um roteiro, um script e nós vamos representar esse tema da trama relacional que nos envolve. Essa é a conexão que existe entre teatro e terapia. De algum modelo, nós temos que ser plásticos, mutáveis, nessa capacidade de, entre aspas, interpretar. Então, claro, que o lugar influencia muito a nossa combinação terapêutica, mas influencia principalmente a nossa capacidade imaginativa. Ufa! Graças! Obrigado, Ieda. Ricardo, você tem duas imagens atrás de você. Uma gravura do Hillman e, se não me engano, uma gravura do Jung atrás da sua parede. Queria te perguntar o seguinte. é a outra de Jung. Um pouco mais alto porque é a antena do Pianziano. É a outra do Jung, um pouquinho mais alto, porque o mais velho vem antes. Respeito aos ancestrais, né? Como é que você analisa hoje o movimento junguiano na Itália e a escola arquetípica italiana? Às vezes, eu tenho a impressão de que a psicologia arquetípica do Hillman ela vai, pouco a pouco, se tornando um lugar marginal no campo junguiano contemporâneo. Acho que ela já teve uma espécie de apogeu, mas me parece que ela vai se deslocando para uma espécie de periferia. A Itália tem grandes nomes, né? Teve Bianca Garufi, Francesco, Dom Francesco, Revista Ânion, como a gente conversou, você, o Luigi, como é que você pensa a sobrevivência da psicologia arquetípica na Itália e a relação da psicologia arquetípica com o movimento junguiano italiano? muito boa pergunta, muito difícil. Aqui tem também o meu amigo Luiz de Turinese, que eu vi que ele está aqui em algum lugar. Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz. É por esse motivo que nós escrevemos o famoso livro do qual você falou, Caro Hillman, que na verdade foi uma provocação à ortodoxia junguiana. Isso é, trazendo termos riumnianos para personagens que o seguiam. Nós convidamos esses personagens a se confrontarem. E também personagens que também são muito envolvidos com a psicologia arquetípica. você sabe que tem uma parte da psicologia junguiana que diz que o arquétipo foi superado. Como diz meu amigo, você tira o arquétipo de Jung e você castra um gato ou um cachorro. Isto é, é a parte vital. O arquétipo é a parte vital com tudo aquilo que ele representa. Então, o tema é muito complexo. O risco é, posso dizer, que Riumann se tornou algo assim elegante. Isso é um lenço, uma gravata, um lenço no terno, uma gravata. Isto é, um pouco fora da relação básica. Isso é uma coisa que realmente me preocupa muito. E eu e Luide, nós fazemos uma batalha arquetípica para tentar difundir as suas ideias. e encontramos muitos obstáculos no início. Por isso que nós fundamos o Instituto para levar adiante a psicologia arquetípica. Hoje, no entanto, nós temos menos obstáculos. Mas Riumann é usado mais, por exemplo, como uma decoração, como uma coisa, um objeto barroco. No início, por exemplo, tem uma citação de Riumann. muitos não lerão Riumann. Digo assim, de forma sistemática, de forma profunda, como instrumento. Nós, por exemplo, nós temos a sorte de ter esse grupo com o Instituto Mediterrâneo de Schickle, que nós temos um grupo que pertence à área arquetípica. E nós levamos também muitos, aos alunos, muitos elementos arquetípicos. Eu me ocupo disso, Luide, também. Temos um grupo que trabalha nisso, mas efetivamente é um problema muito complexo. Como eu dizia da outra vez, quando nós nos encontramos, é também uma prerrogativa do pensamento de Riumann. Isto é fugir da institucionalização. É um pensamento hermético, como o sal no processo alquímico. Enriquece. estrutural, na minha opinião. Mas é muito difícil torná-lo... É como, por exemplo, um comportamento. Mas é também um bem, porque mantém aquela cota de contaminação transgressiva. Isto é, é Riumanniano estar um pouco ali nas fronteiras. Isto é, arriscando sempre de se tornar um herege. com Luíde Turinese, nós falamos sobre a heresia em Riumann. Isto é, a heresia é um desenvolvimento de uma parte do pensamento, de um dogma. Você, então, nega. Isto é, ser herege é um risco, mas é um bem ao mesmo tempo para o paciente. o único que realmente tem um benefício muito grande é o paciente, porque mantém a mente dele livre. Isto é, te dá a oportunidade de não estar ali bloqueado. Isto é, não literalizando cada, substanciando e literalizando cada posição. Ótimo. Obrigado, Ricardo. Ricardo, temos mais três perguntas, tudo bem? Obrigada. Nadir. Oi, Ricardo, boa tarde. Tchau. Sua palestra, sua aula foi linda. Ouvi o italiano, mesmo no fundo, que eu preciso da tradução da Isa, que também tem uma voz maravilhosa. É muito gostoso, me remete para a Itália. Eu estive lá aí uma vez, pretendo voltar de novo. Vamos ver como é que vai ficar, mas vai ser muito bom poder voltar, porque é uma terra muito linda também. Bom, vamos à pergunta. Eu estava numa sessão, uma paciente de quarenta e poucos anos, ela é extremamente rígida, e ela diz que não sonha, e não lembra dos seus sonhos. então eu perguntei para ela, mas você sonha acordada? E ela falou, como assim? Eu falei, se você costuma ter seus devaneios. Ela falou, não, eu não posso, eu evito os meus devaneios. E aí fez um silêncio, até que ela falou, deve ser por isso que Jesus fala aquilo sobre as crianças. eu acho que ela estava se referindo àquela passagem em Mateus, e falou, as crianças não têm esse problema com os devaneios. Eu pensei que essa fala dela, sobre ser como uma criança, podia aproximar mais de uma possível quebra dessa rigidez dela, e a considerei um bom sinal. Então, ela começou a contar sobre um desenho que ela fez quando ela era criança, e o quanto ela tinha ficado feliz com esse desenho, com o resultado do desenho. E aí ela descreveu o desenho, e por aí caminhamos. Bom, a minha pergunta agora, como levar uma pessoa a ser criança, a ser capaz de imaginar como uma criança? Eu sei que não há uma receita, mas na sua experiência, como que isso acontece? Sonhar é como respirar, um gesto da natureza, é uma experiência, não se pode não sonhar, se pode não se lembrar dos sonhos. Mas todos nós sonhamos. Isso é muito importante, não perder esse estado. Agora, o que acontece é que algumas pessoas não se lembram dos próprios sonhos, porque estão muito próximos da extroversão, estão muito deslocados para a extroversão. de manhã de manhã, isto é, antes de colher os peixes dos sonhos, trazê-los para a superfície, eles pensam, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar as crianças para a escola, eu tenho que pagar os impostos, eu tenho que ir no banco. Então, o pensamento, os pensamentos o deslocam para o mundo exterior. Então, aqueles que não se lembram dos sonhos são os extrovertidos extremos, porque eles têm esse desequilíbrio. Então, a reeducação para o imaginal é fundamental nesse sentido. O que eu falei se baseia nisso, até mesmo nos devaneios, isto é, conseguir reconstruir uma relação com a imagem que o sujeito não tem, porque está invadido das palavras de plástico. As palavras de plástico, cada palavra contém em si aquela imagem que a Gabriela nos trouxe, um ovo, que se eu deixar que se abra vai voar para o céu como uma imagem. Por quê? Eu posso me parar em qualquer imagem. Mesmo que você me fale sobre as compras, você me fala o que você comprou, eu vou parar ali numa imagem e vou pedir para que ela me conte. Bianca Garufi, Marcos citou Bianca Garufi, ela dizia, ô, doutor, pega ali uma tela, projeta ali o seu sonho, você me conta, pinta ele com as palavras. Então, algumas vezes significa, eu tive um sonho de uma imagem ali, eu estou dirigindo um carro, que sonho é esse? Ah, eu estou, eu estou dirigindo, eu estou dirigindo. basta às vezes um acento numa palavra ou outra e você abre uma nova dimensão. E o que é dirigir? É entrar na poética da palavra. Mas para fazer isso, a gente precisa se exercitar, nós temos que ter um pensamento poético. Para imaginar, isto é, para reencontrar o menino, nós temos que ser os pais imaginais. Então, para fazer isso, a gente tem que ter uma cultura poética e, principalmente, nós temos que nos colocar sobre quatro patas com o paciente. Vocês viram o filme que tem o Céu sobre Bernim, que em português é de Wim Wenders, é um filme belíssimo dos anos 90, que é sobre aquele anjo, se alguém lembrar do título em português. Anjos do Desejo? Aham. O filme sobre os anjos, sobre Berlim. Eles escutam as palavras que os humanos falam. Tem a imagem desses anjos apoiados ali que escutam as palavras, isso, as do Desejo. E escutam tudo aquilo que eles pensam. Então, é importante que o terapeuta, frequentemente, o problema não é do paciente, é do terapeuta, que perdeu o estupor diante da imagem. Ah, você fez as compras, isso é, nós temos que escutar as coisas como se fosse a primeira vez que a gente escuta. Nós é que temos que perder a rigidez. É isso que é risa, nós temos que encontrar um novo modo de estar. Obrigado, Nadia. Temos umas duas ou três perguntas, vamos lá. Camila, quer fazer, Camila, sua pergunta? Oi, posso fazer sim. Primeiro, eu quero agradecer a Isa pela tradução que ela está fazendo na Casa Encontro do Tiazus. Muito obrigada, viu, Isa, pelo seu trabalho. Ricardo, a minha pergunta é como se dá ou como acessar no campo imaginal a corporalidade que está marcada nesse momento pela sua ausência, já que a gente está reduzido, pelo menos no campo literal, a cabeças. Principalmente casos de pacientes que a gente nunca encontrou pessoalmente. a gente não pode, né, se não tem a possibilidade, como é que a gente pode fazer? Como é que nós podemos imaginar a corporeidade? Bom, nós trabalhamos sobre aquilo que nós temos, sobre os sentimentos, podemos potencializar o tema emocional, podemos trabalhar sobre aquilo que nós temos, sobre a emoção que nós experimentamos, trocando sentimentos, compartilhando, descrições de imagens, mas sim, a corporeidade é uma carência, é um sofrimento, nós não podemos negar, nós sofremos, mas não posso dizer nada além disso. Obrigado, Camila. Vamos então para as duas últimas perguntas, tá, Ricardo? Mônica e depois Elane, por favor. Mônica. Oi, Ricardo, queria agradecer imensamente pela palestra do italiano, que é divino de ouvir, e segundo, eu tenho duas perguntas na realidade, uma fala sobre como você vê o negacionismo de muitos na sociedade global, quanto a letalidade da Covid, se tem alguma outra coisa por trás desse negacionismo, para além da defesa ligada ao medo da morte, ou mesmo para além da falta do senso de coletividade. Tem alguma outra imagem que te ocorre sobre isso? E a outra pergunta é se durante todo esse encontro da gente, você teve alguma outra imagem que te surgiu fechando esse encontro, não sei se tem, se não tem, se você deixa também para responder depois da última pergunta, enfim, fica à vontade. Obrigada. Durante o nosso encontro? Sim. Mas em general ou sobre o negacionismo? Em geral ou sobre o negacionismo? A tua impressão do nosso encontro, se tem alguma imagem. Imagem do nosso encontro? Sim. Mas tu dizes do grupo? Sim. A imagem que nós tivemos do nosso encontro, você está falando do grupo? Bom, o que eu posso dizer é que eu gostei muito desse encontro. Porque eu tenho uma certa dificuldade com o vídeo, mas não sei se algum de vocês não tem. Eu não sou um personagem televisivo, então, eu gostaria de estar ali, pertinho de vocês, olhar para o rosto de vocês. mas, apesar da diferença de língua, a língua de vocês também é de uma musicalidade incrível, que eu não conheço, mas eu percebo a música, eu gosto também do futebol de vocês. um encontro muito quente, digamos, de certa forma, chegou até mim a sensação do contato. Eu diria que mais os italianos do sul, nós somos assim, por exemplo, eu sou siciliano, nós somos da manha da Grécia, nós somos muito parecidos, seja como, enfim, cor da pele, hábitos, nós temos muitas semelhanças, nós temos um sentido do contato, um calor humano, e também a nossa passionalidade. Como Djamarcos dizia, quando ele falava do sul do mundo, que o futuro da psicologia arquetípica estaria no sul do mundo, que Marcos disse no início, não ao norte, mas no sul. O sul é a dimensão da paixão, do contato, do corpo, do sol, da cor, tudo aquilo que vocês, de certa forma, evocaram e que se sente que estão presentes nas imagens aqui. Com relação ao negacionismo, eu diria que é um tema complexo, tanto em relação àquilo que você falou, que é uma verdade, isto é, o tema da angústia da morte, que é clássico. Mas tem também o tema do titanismo, mas também o outro lado da moeda, porque o negacionismo também é negar a morte, é negar o trágico. negar o trágico. Então, me parece que tem também um negacionismo oposto. Nesse catastrofismo que, de certa forma, está exasperando aquilo que está acontecendo e não nos ajuda a enfrentar. Por exemplo, se você tem um acidente, tem um menino que se machucou, você disse, olha, você se machucou, tudo bem, mas não vai exasperar o menino com todo o seu medo, aumentando. Isso realmente não ajuda tratar o menino dessa forma. Em vez, eu acho que tem um negacionismo também no sentido religioso do viver. Por exemplo, eu não ouvi as autoridades espirituais das várias religiões dizerem alguma coisa. Isto é, pensem nas suas almas. Não, eles dizem, pensem nas máscaras e fiquem em casa. Isto é, uma autoridade espiritual também deve se ocupar do espírito, da alma. Então, eu acho que o negacionismo esteja também aí em negar a realidade da alma. E também a importância negar os valores da vida do espírito. Isto é da limitação humana, de nossas limitações. Às vezes, a gente pensa que a gente vai viver até o infinito e isso não é verdade. não sei. Eu também acho que isso é o negacionismo. Obrigado, Mônica. Seu Lainia, para você fechar, hein? Olá, Ricardo. Boa noite. Tchau. Muito obrigada pela tua fala, que é riquíssima. Para mim, foi particularmente um presente música para os ouvidos, realmente. Você estava desenvolvendo, conforme você estava falando sobre a diferença entre fantasia e imaginação, teve um momento em que você estava falando sobre o campo imaginal e aí você disse uma coisa tão linda que me tocou profundamente sobre a imaginação, que o campo imaginal é uma prática sensual, unir mente e corpo, proíbe intelectualização, ética, estética e se une no cosmos. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa questão da prática sensual, é esse termo que me chamou a atenção. e dentro do campo imaginal aí na Itália, que lugar que vocês dão aí na Itália? Porque eu estou na França, e aqui é muito diferente. Que lugar que vocês dão ao trabalho da transferência e da conta transferência? Então, essa é uma pergunta. E aí, uma curiosidade minha. A transferência e conta transferência. e a... Transferência e conta transferência. Exato, aponto, transferência e conta transferência. E uma questão, uma questão cabeluda. E uma curiosidade minha que eu tenho em relação à Itália, se vocês trabalham com imaginação ativa, né? Essa é uma pergunta, como é que é o trabalho com imaginação ativa aí na Itália nos institutos? Ou no instituto onde, do qual você faz parte? Boa, não? Grazie delle belle parole. Muito obrigada pelas belas palavras e pelas um milhão de perguntas. Porque significa que estimulou muito, muita curiosidade, muito desejo. Não, não. Eu quero dizer que quando uma apresentação funciona, quando ela ativa tantas perguntas, e não quando ela responde as perguntas. Uma apresentação funciona como quando ela ativa as perguntas e não quando ela responde. Isto é, ela é justamente cinesética quando torna, quando volta à origem e se fecha e é metapoética porque ela se reproduz. Então, as suas perguntas são presentes, porque significa que está produzindo. mas eu não vou poder responder a todas as perguntas porque nós precisaremos de um outro seminário. Então, transferência e contratransferência. Sim, nós damos muita importância. Mas, para mim, é um termo que já, de certa forma, foi superado porque tem muita, de matriz, muito freudiano. O campo imaginal, vamos lá, transferência contra transferência. Terapeuta, paciente. Campo imaginal. Ele é maior do que isso. Ele é tudo, tudo junto. Ele é esférico, não são apenas duas pessoas. Inclui todo o ambiente. Ele é mais sistêmico. É tudo aquilo que acontece. Hoje, eu contei para vocês o que um paciente me contou. Quer dizer, aquela imagem, do deserto e do ovo. Isso estava no campo. Jung, quando ele fala das coisas, ele fala de um campo. Transferência contra transferência são fundamentais, mas depois tem uma terceira, como se diz de Varsalã, um terceiro que é a relação e que é o campo. e é justamente para isso que se abre a anima mundi. Isto é, a tudo aquilo que acontece. É mais do que os sujeitos. Nós vamos além do ego, do terapeuta, do ego, do paciente. É ainda mais amplo. Isso é o que eu quero dizer. Depois, eu não sei mais do que você me perguntou, porque você me perguntou tanta coisa, se quiser repetir. Sobre o termo prática sensual, que eu gostei muito, que unimente com... Ah, sim, ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Então, eu posso dizer o que faço? Bom, posso falar para você sobre aquilo que eu faço. Eu acredito que quando se trabalha com um paciente, você não pode perder ou esquecer que a dinâmica ela é evolutiva. Isto é, que nós estamos jogando. Jogar, brincar, é fundamental. Isto é, se você brinca com uma criança, você um pouco se torna uma criança. você não se preocupa que tenha a mente e o corpo, você brinca. E você pode jogar baralho, ou você pode jogar bola, ou você pode jogar assim na imaginação, mas joga. Somos nós que temos que assumir o comportamento ideal para o jogo. Isto é, eu me divirto. Eu estou ali brincando. Eu não sei se é mente, corpo, é tudo. Até que quando eu penso, quando eu penso o que eu devo fazer, aí eu me afasto. Mas se eu estou jogando, eu jogo. A criança brinca. É ali que a gente tem que voltar. Ali tem corpo e mente. você não está mais pensando. É só brincar, tudo está envolvido. Envolve todo o corpo. Estou inteiramente de acordo contigo. Sim. Obrigado, Elayne. Graças. Luíde, Luíde Turinédia, você queria comentar algo? Fica à vontade, por favor. Ah, grande Luíde. Bom, eu gostaria de dizer que eu estou muito contente. Vocês estão me ouvindo, todo mundo? Sim. É porque eu posso fazer veramente uma ponte entre essa belíssima apresentação do Ricardo e a minha próxima na sexta-feira que vem. Esse aqui é o nosso caro Hilman, o livro do qual o Ricardo falava. Esse livro foi publicado em 2004. Viajou por 10 anos na Itália. Ainda não foi traduzido. então nós estamos pensando em traduzir para o português, não é, Marcos? Sim. E sairá novamente esse ano, no final desse ano, vai ter uma nova edição por conta dos 10 anos da morte de Hilman. Mas eu gostaria de falar também alguma coisa com relação à pergunta do Marco sobre o destino da psicologia arquetípica depois da morte de Hilman. Muito bem, Hilman, por um lado, teve uma grande influência sobre a cultura em geral. Muito menos sobre o âmbito técnico. Quando eu estava escrevendo com o Ricardo esse livro, eu fazia um teste algumas vezes, de brincadeira, às vezes sério. Eu perguntava ao público para levantar a mão os psicólogos. Os psicólogos. E eles eram sempre a minoria. A sala estava cheia de pessoas de outras culturas que não eram tecnicamente psicoterapeutas. Os psicólogos eram a minoria. Então, isso significa que, por um lado, baseado naquilo que o Ricardo diz, nós temos a pulverização das ideias e da psicologia arquetípica em um modo mercurial. Isto é, entraram, eles entraram essas ideias sem serem vistas. Entraram pelos poros, pelos buracos, na psicologia, mesmo quando a psicologia não a reconhece como tal. Mas, sobretudo, elas invadiram a cultura médio, alta, humanística, em geral. Por exemplo, tem uma atenção hoje, e eu me estou ocupando disso já há alguns anos, uma atenção às relações plurais dentro das relações humanas. E isso tem muito a ver com o politeísmo psicológico. Talvez a gente possa falar mais profundamente na próxima sexta-feira, não quero fazer a minha conferência agora, mas eu gostaria de falar um pouquinho que essa pergunta muito importante de Marcos, nós podemos justapor também o tema da pervasibilidade dos pensamentos, os pensamentos outros sobre a nossa profissão. Está ótimo. Luíde, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Orfeu desceu ao Hades tocando Lira. Você que é o nosso Orfeu italiano, você acha que a música vai nos ajudar a sair desse pesadelo? só visando o Luíde ele é cantor, tem uma banda. Está bem, então, eu te agradeço pela pergunta. Orfeu? Eu agradeço a pergunta. Orfeu, certamente nos ajuda, mas nós não podemos antecipar nada, Marcos. Vamos nos ver daqui a dois, três dias e nós podemos fazer uma direção geral do nosso próximo encontro, tudo bem? Está ótimo, está ótimo. Ricardo. Obrigado. Queria agradecer a tua presença, foi muito importante ter você aqui conosco, sua palestra trazendo alguma coisa como a gente havia dito antes, não é muito comum, nem raro, pensar psicologia arquetípica na sua prática clínica. E você trouxe hoje, vários elementos que me parecem absolutamente interessantes, inovadores, originais. Então, queria te agradecer pela tua colaboração, pela tua generosidade, é uma grande alegria te receber, acho que todos nós queremos de alguma maneira aproximar Brasil da Itália, fazer alma de modo conjunto, espero que possa ser a primeira de vários outros encontros. queria agradecer você, queria agradecer Luiz, a gente vai se ver na próxima sexta, mas hoje eu vou agradecer ao Ricardo, fique à vontade então para se despedir, Ricardo. Obrigado, Marcos, Marcos, aqui eu gostaria de agradecer lugares de lugares de lugares de fazer alma, eu acho que é um dos poucos livros que tratam da clínica arquetípica, onde eu tentei reunir as minhas ideias da aplicação clínica, como nós falamos, com base no pensamento de Riemann, mas certamente nós vamos encontrar um modo de nos encontrar de novo, fazer alguma coisa juntos, espero também rever vocês em carne e osso, assim, toda a corporidade da qual nós falamos vão surgir, vão emergir, e talvez a gente possa inventar alguma outra coisa a fazer juntos, sim, vai ser muito bonito ir até vocês, ou vocês virem aqui até a gente, realmente com muito prazer, eu agradeço a todas as perguntas, foi realmente uma grande partida juntos, um grande jogo juntos, não podemos perder de vista. Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, espero que a gente possa se encontrar, essa é a imagem final, grazie mille, espero que a gente possa se encontrar com uma boa garrafa de vinho italiano, e celebrar a vida, apesar de tudo, tá bom? Pro pessoal do Tiazzo, absolutamente, Dionysos, me chama Lopes Pedrazza, quando brimos na... Certamente, como se dizia Lopes Pedrazza, ele sempre dizia, né, com a taça de vinho, Dionysio, e bebê... Evoé, 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 Uma boa Sangiovese. Deixo o convite pra quem aqui no Tiazzo, sexta-feira que vem, vamos receber o Luiz Turinese, que também vai falar sobre psicologia arquetípica, a experiência dele, nós continuamos nossa incursão imaginal ao sul da Itália com o Ricardo e com o Luiz. Muito obrigado a todos, tenham um bom final de semana, tudo de bom pra vocês, obrigado. Complimente a Tiazza ao seu Marcos. Maravilhoso. Parabéns ao Tiazza.